Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que tradicionalmente a igreja celebrou no dia 29, mas por questões pastorais, ela transfere sempre para o próximo domingo, assim que todos podem participar da Eucaristia nesta solenidade. Pedro e Paulo foram, juntamente com os demais apóstolos, escolhidos pelo Cristo. E como os demais, eles foram colunas da igreja, que a sustentaram e a dilataram. Foram homens com personalidades muito diferentes. Pedro, como nós dizemos hoje, de caráter primário, ou seja, impulsivo e tímido ao enfrentar situações conflitantes, como foi a questão que nós chamamos de judaizante, sobre a circuncisão e os alimentos impuros da lei mosaica. Quando houve essa questão na igreja nascente, Pedro lidou com dificuldade essa questão. E Pedro, bom homem, era um simples pescador e com o irrisório conhecimento da sua religião. Portanto, assim foi Pedro. Paulo, por sua vez, teve uma boa formação farisata. Ele foi discípulo do mestre Gamaliel, que nós o encontramos no ato dos apóstolos. Portanto, Paulo era um grande conhecedor da lei e das tradições de seu povo. Paulo era eloquente ao falar, tinha boa reitória e conquistou muitos adeptos para a igreja nascente. Paulo era um cidadão romano, por isso usufruía dos privilégios que os tinha por direito. Portanto, eram homens muito diferentes. Pedro e Paulo. Amos anunciaram a Cristo em regiões incomuns. Enquanto Pedro permaneceu grande parte de sua vida apostólica na Judéia e nas proximidades, Paulo, como ele mesmo diz, em grandes e perigosas viagens, dirigiu-se aos gentios, ao mundo grego, enfrentando os desafios inerentes à cultura, aos costumes e à religião dos povos elênticos. Tinha que ser um homem inteligente, eloquente e com boa retórica para enfrentar o mundo grego. Em Roma, eles derramaram seu sangue em dias diferentes, conforme a informação de Santo Agostinho. Pedro foi à frente e Paulo seguiu. E segundo uma antiga tradição na igreja, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como mestre. E Paulo, o ser cidadão romano, foi decapitado pela espada, que era uma morte considerada honrosa pelos romanos. No entanto, tiveram eles em comum um ponto fundamental. Professaram a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado em Israel. Aquele que veio não para abolir a lei, mas levá-la à perfeição. O que acolhia os pecadores e as crianças, o verdadeiro pascal, o verdadeiro cordeiro pascal, crucificado, morto e ressuscitado. E aquele que soprou sobre os discípulos reunidos em Jerusalém, vivificando-os com o Espírito Santo. E que, antes de subir aos céus, prometeu-lhes estar com os céus até o fim dos tempos. Porque eles creram em Jesus, Filho de Deus, sem medo algum, beberam do cálice do Senhor, sofrendo um martírio cruento para regar o solo da igreja. Fertilizando-a com o seu sangue. E assim, como a igreja os chama, foram amigos de Deus. Grandes homens, grandes santos, grandes apóstolos, gigantes na fé, aos quais nós somos devedores. A fé, meus irmãos, que professamos, a fé que celebramos, a fé que vivemos e anunciamos, nós a herdamos dos apóstolos. Por isso, que nós proclamamos no símbolo apostólico, dizendo, creio na igreja, una, porque não há outra. Santa, o que tem como cabeça o Cristo, católica, o que significa universal, e apostólica. Se a igreja não for apostólica, desde a sua origem, não é verdadeiramente a igreja do Cristo. Logo no início da igreja, os padres apostólicos tiveram essa preocupação de fazer a sucessão apostólica. No nosso caso, latina, né, de Pedro em diante. Porque tem que vir dos apóstolos. Esta festa dos apóstolos Pedro e Paulo, nos leva a pontuar um aspecto da natureza da igreja do Cristo. Seus membros, né, são heterogêneos. É uma comunidade de fé, mas uma comunidade heterogênea. Somos, por natureza, desiguais. E desiguais em tudo, exceto na dignidade humana. E na dignidade divina, porque somos batizados. Nós somos desiguais, porque nós somos limitados e virtuosos ao mesmo tempo. Por conseguinte, meus irmãos, precisamos uns dos outros para manter, para celebrar, para viver e para proclamar a fé. Nós nos completamos necessariamente, sem dúvida. Na igreja, ninguém é autossuficiente. Somos cada um de nós uma pedrinha que tem seu lugar único no mosaico da igreja. E nós, ninguém cabe em nosso lugar. Nós costumamos dizer, ninguém é insubstituído em algumas situações. Nessa, não. Ninguém cabe no nosso lugar. Ninguém na igreja, e mesmo na vida, é autossuficiente. No mosaico, uma pedra precisa da outra para se manter onde deve estar, ajustada. Sem reconhecer e assumir essa realidade, o cristão drasticamente embaça a luz de Cristo, que deve iluminar o mundo, como um farol num oceano tempestuoso. O que diz Jesus, é nossa vocação, vós sois a luz do mundo. Somos a luz do mundo, mas não temos luz própria. Nós refletimos a luz do Cristo. Portanto, consideremos e verifiquemos essa possível realidade pecaminosa de embaçar a luz do Cristo. Essa realidade pecaminosa em nossos mosteiros, em nossas famílias, em nossas comunidades paroquiais, enfim, em qualquer lugar da igreja. Que direito, meus irmãos, temos nós de impedir que a luz do Cristo chegue até os confins da terra. Isso não foi um conselho do Senhor antes de subir aos céus, foi um mandato, foi uma ordem, que eles fossem até os confins da terra, levar a boa nova. Então, Pedro e Paulo se completaram, não obstante suas diferenças. E se completaram porque tinham a mesma fonte onde podiam saciar a sede de vida em plenitude. Jesus Cristo. Por onde andaram, refletiram a luz do Cristo. Sigamos, meus irmãos e irmãs, o exemplo desses dois grandes apóstolos da igreja. Pedro e Paulo. Hoje, 30 de junho, nós demos início ao louvor divino aqui em Ponta Grossa. Nós dizemos início do louvor divino porque um mosteiro inicia quando os monges começam a cantar o ofício. E foi nesse dia que nós iniciamos o louvor no santuário de Vila Velha, os primeiros irmãos. Por isso, vocês vão ver, vão contemplar os monges em torno do altar, mas os monges que fizeram a profissão, quer perpétua, quer simples. Que nós vamos, nós monges, renovar os votos que nós prometemos. Desejando, como Pedro e Paulo, continuar anunciando o bem pela nossa vida monaça. Segundo a regra de nosso Pai São Pedro. Portanto, vocês, queridos irmãos e amigos, rezem por nós. Pai São Pedro. ologa, tchau.